Ó, a gente falou que ia ser bem fácil a brincadeira hoje. Vou te ligar, vocês que ligaram. Tem quantas ligações, voz misteriosa? Se não dormir, fala. Temos 1.720 ligações. Ai, que ótimo! Então a gente vai fazer o seguinte, escolher um desses números. Produção, pode se preparar. A gente vai escolher um desses números e a gente vai ligar pra você. Você não vai dizer alô, você vai dizer boa tarde, Jaqueline Cruz. E aí você já vai faturar R$ 150,00 de compras no Mercadinho Coisa Boa. Produção, pode ligar. Vamos lá, ficar atentos todos. Liga outra, liga outra, liga outra vez. Ih, tava um barulho, não entendi nada. Vai lá, boa tarde, Jaqueline Cruz. Voz misteriosa, ajuda aí. Como é que tem que dizer? Dorme não, fala. Não pode dizer alô, tem que dizer boa tarde, Jaqueline Cruz. Ai, vamos lá, mais uma ligação. Ó, se você ligou, se você está aí nesse cadastro de 1.720 ligações, fica atento, viu? E aí? Ó, aproveita aí, vai fazendo a inscrição. É desse lado aqui, deixa eu ver, desse lado aqui. Viu? Porque a gente vai ter um evento bem especial, que é a Corrida Tremetalaya. Tremetalaya. Alô? 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 Ai, demorou. Sério? Não disse nada. Quer mais uma? Vai, eu vou tocar uma musiquinha aqui e volto a ligar pra você. Gente, eu quero boa tarde, Jaqueline, que eu quero te presentear 150 reais em compras.